Música A terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em estádios alagoanos. A intenção foi tentar diminuir os índices de violência que vem sendo registrados quando ocorrem partidas de futebol. De um lado, o azul. Do outro, o vermelho. Cores que unidas ao branco formam a bandeira de Alagoas e que representam uma rivalidade quase centenária. Centro Esportivo Alagoano e Clube de Regatas Brasil mobilizam milhares de torcedores em dia de jogo no estádio Rei Pelé. O duelo entre os dois times é o ponto alto do esporte alagoano. Apesar do clima festivo que existe em espetáculos esportivos como o clássico CSA e CRB, um problema tem se repetido. A violência, que em grande parte se deve ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas nos estádios e no entorno das praças esportivas. Para tentar reduzir os atos de violência nos eventos esportivos, a terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a decisão de primeira instância, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol de todo o estado. A decisão de uma estrada foi baseada no estatuto do torcedor, e em algumas decisões já do CBF e desse protocolo de intenções, o protocolo de posturas entre o Ministério Público e a Federação Alagoana. Então, nada mais consequente do que proibir a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Tenente-Coronel da Polícia Militar, Valdeir Barbosa, ressalta que a proibição é mais uma alternativa para o combate à violência nos campos de futebol. Imagine se essa torcida tivesse, com os ânimos exaltados como estão, e já tivesse sob o efeito de bebida alcoólica. Ficaria de uma maneira até que teria ou mais difícil, ou de difícil sustentação por parte daqueles que fazem a segurança pública, conter essas emoções. De acordo com este torcedor, a iniciativa beneficia as pessoas que vão aos estádios em busca de lazer e diversão. Isso ameniza muito, principalmente no estádio que vem as senhoras, vem as crianças assistindo a partida de futebol, para se divertir, e nós vemos aí a violência, coisa absurda. Então isso aqui é um lazer, certo? Então, amenizando aí, tirando essa bebida como fizeram, vai amenizar demais a violência. Aplausos 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 Aplausos